E aí galera, pelos pisos médios Alex Pouatã contra o Bairac. O Pouatã com 94, 84 fios, 2 metros e 3 de envergadura. E o Bairac não deu pra ver. Sinceramente eu não conheço o Boriac, mas eu conheço muito bem o Pouatã, acompanha. E sei que onde ele lutar, irmão, é guerra. E o cara vai pra destruir, vai pra brigar. E a característica dos dois, experiência, campeão experiente. Muitas arras. E o Bairac e pressão e a forte no low kick. Essa luta eu já vi, mas eu fiquei deixando de postar aqui porque aqui eu quero postar as lutas que eu vi e gostei. Também as lutas que provavelmente vão ser boas, né? Com grandes estrelas dos grandes eventos, né? Pra poder divulgar um pouco do esporte, mostrar, né? Um pouco dos atletas pra quem não conhece e pra quem não viu o vídeo novo, né? Então, você aí que quiser dar uma força, já pode se inscrever no canal, deixar seu joinha, né? Curtir. E se você não gostar também, deixa um comentário aí pra gente poder estar interagindo. Curtir. Record on the line Against a champion Whose translated nickname Stone Hand Looks to run his Knockout streak to three This bout sanctioned by The International Sport Kickboxing Association And at the bell Your referee is Paul Nichols From Arnhem to Argentina Glory fans Are watching in over 180 countries around The world It's time For Glory Let's meet the challenger Standing up a right and fighting out of the black corner He's a former Dutch middleweight champion Undefeated in two prior glory starts His record stands in 18 wins Six losses Five Tayubariak com 18 vitórias Seis derrotas Cinco por nocaute Vinte e sete anos Oitenta e cinco quilos Bateu oitenta e cinco quilos É mais jovem, né? Não conheço É corajoso De lutar com o portão com certeza E é aquilo, né, cara? É a oportunidade dele Dele aparecer, né? Lutar contra um grande atleta E buscar a sorte dele Não custa tentar E vamos aí Aí o portão Trinta e um, seis Vinte por nocaute Pô, vem de vários nocautes O portão, né? Nocauteando Todo mundo Batendo forte A expectativa é grande, né? É sempre bom ver Esse cara lutando, né? Vai ter A luta vai ser boa Só não faz luta morta Só faz luta dura Mete o pau nela E tem jeito Ele é o reigning E o defende Undisputed Middleweight Champion Of the World Alex Powetan Pereira Aqui agora As o seu refeiro Para esta campeã Pão, Paul Nicholos Pô, tá concentrado ali, ó E o cara tá meio semão Vou te mentir pra tudo Pão Cumplicidade Respeito E vamos lá Aí já começo O Alex apertando, né? Tá bom Ele é muito grande, cara É um cara muito grande Então vai trabalhando ali, ó É, pra frente Mas ao mesmo tempo Mantendo distância, né? Ligado No conta-gol Perna longa Já catou as pernas ali O Bayrak Bandou Bayrak fechadinho ali Essa mão aí Tá vendo Como é que ele encontra Facilidade Pelo tamanho, né? Pela envergadura Facilidade pra Tocar no adversário Ela Direto cruzado Direto cruzado É muito direto Muito cruzado Essa mão da frente Ele é uma pedrada Ela vai trabalhando forte, ó Bayrak tentando circular ali Turco tentando circular Joga o low kick E o Alex respondendo bem, ó Respondeu com o direto Já vem pegando O joelho A envergadura dele facilita, né? Joelho cruzado Jab Quadruna as pernas Quadruna as cordas Abro cruzado Cruzado Tá meio sem Jab Só enquadrar E jab E jab A envergadura facilita demais, né? Ape cruzado O Bayrak tá com dificuldade, né? O cara tem a mão pesada Enorme Desse jeito Comete segura E o Corsof Ele dando jab Embaixo direto Isso vai circulando E cara, ali Assim, tá uma luta Tá na mão do Alex, né? Melhor a gente ver que Vai ser pedra Pra o cara conseguir Alguma coisa, né? Mal ele encosta Aí puxa com a mão Puxa com a mão na frente Joga a mão de trás Responde ali Cruzado, cruzado Bayrak Mas tem dificuldade, né? Sentiu a mão ali Ó, meio trupe Cruzadão potente Do Alex Poatan Que luta difícil Pra o Bayrak, hein? Cara Não sabe que merda Que ele arrombou Mas ele tem que tentar A sorte dele, né? Fazer o nome dele Porque afinal Tá com grandes estudantes Te incentiva Que ele treinar mais Investir mais na carreira Te dá também reconhecimento Então É válido Mas tem que tentar Não se machucar Diretão embaixo Cruzado em cima Coisa linda, hein? Ficou sem sonho Sem imagem O Bayrak Não é essa? E o direto E o cruzado Cruzado pegou bem Caramba Eu não sabia Que ia acabar No primeiro round, não O cruzado pegou Como se fosse o direto Pegou bem Pegou Na parte lateral Da cabeça Na orelha Nem Pegou bem na frente Mesmo assim De novo Sim O Alex Tem Tem Mostrado É muita Muita Superioridade Em cima Dos adversários Essa luta Se eu não me engano Foi no dia 10 De março Foi a última luta Do Poatan Do Alex Nosso brasileiro Alex Poatan Pereira Grande fera Que chegou Que chegou Do Kickbox Para deixar Seu nome Para deixar Sua marca E se você Está curtindo Se você Está gostando Deixe um like Comenta Comenta Se você Não está gostando Comenta Também Me diz O que você Achou Da luta O que você Achou Dessa grande Vitória Do Alex Poatan Deixe uma força Se inscreve No canal Também Para que eu Possa Continuar Com esse trabalho E está trazendo As melhores Luta Aqui no canal E Lutas Etc E para frente Também Eu vou Estar trazendo Outros Atletas Outros Eventos Lutas de MMA Lutas de Keybox Lutas de Muay Thai Entendeu Sempre Mostrando Aqui no canal Não é As lutas Que eu gostei De ver As lutas Na qual Eu gosto As lutas Que eu já estou Esperando Há algum tempo Os atletas Que eu acompanho Para vocês Também Ficarem ligados Vai ser Só Luta Boa No canal Fica ligado Fica ligado Se inscreve Deixa o joinha Vai fortalecer Grandão Um grande abraço A todos Fiquem com Deus Make it official And update you On the condition Of Ertico Pirac Who is still Down in the ring When we return Here To the Netherlands We welcome you back And happy to report Ertico Pirac Is on his feet And walking around Now in the ring But what a performance E você que assistiu A luta Não esquece De curtir E você que é fã De esporte Aqui pelo canal E você que é Adelma became speechless. You lost it. Oh, man, what a left hook for Poetan Pereira. Here's Tim Hughes to make it official. Ladies and gentlemen, you watched it.